Eu não me parasse, pai, eu não me parasse a sofrer Porém eu me perdi, porém eu me perdi Porém eu me parasse, pai, eu não me parasse a sofrer Eu nasci pra você, você nasceu pra mim Somos dois apaixonados, nosso amor não tem o fim Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Hoje eu te amo e mais, mas não me parasse a sofrer Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Hoje eu te amo e mais, mas não me parasse a sofrer Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Hoje eu te amo e mais, mas não me parasse a sofrer Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Hoje eu te amo e mais, mas não me parasse a sofrer Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Hoje eu te amo e mais, mas não me parasse a sofrer Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder